O cara optar em pedalar dessa forma, eu acho um pouco complicado, cara. Cabeça abaixo, olhando o celular sem as mãos no guidão, invadindo a faixa aqui da contramão dele. Ah, e é meio tenso, velho. Eu também, valeu! Por favor. Uma mão pra ir, outra mão pra voltar. Ah, não, velho. A gente tá indo na Inglaterra. Eu esqueci. A gente tá em Londres. Eu vou vir pra mão inglesa, então, ó. Aí agora ele tá na contramão, entendeu? Ele tá errado agora. E eu tô na mão certa, porque a gente tá em Londres. Caramba, velho. É só uma gracinha pra começar o dia. Começar o dia com bom humor, com alegria, com tranquilidade. Claro que assim, o ideal é a gente andar na nossa mão, né? Mas ali foi tranquilo, porque não tava vindo ninguém do outro lado, né? Mas, mesmo assim, eu prefiro... Ó, lá vai ele, rapaz. Ele acha realmente que tá em Liverpool, em Manchester, né? Na África do Sul, Austrália. Esses países que tem a mão inglesa, né? Lá vai ele, rapaz. Agora tá em Sydney. Nova Zelândia, né? Wellington, capital da Nova Zelândia. Perguntar se o nome dele é Wellington. Mas eu prefiro manter... Ó, avançou o sinal lá. Pacete. É, eu prefiro manter a minha mão que correta, né, cara? Porque... Sempre pode vir alguém no sentido oposto, né? Aí, pra não tomar aquele susto, eu sigo sempre a prudência, né? O bom senso, fazendo aquilo que é correto. Mas foi de boa ali, não passou ninguém. E ainda deu pra fazer uma gracinha. A gente se diverte. Vambora.